Dezenas de milhares de pessoas voltaram a protestar na Bielorrússia exigindo a demissão do presidente Aleksandr Lukashenko. Pelo menos uma centena acabou detida. As manifestações contra o regime entram na sétima semana sem que as forças da ordem consigam travar a revolta civil contra o chefe de Estado há mais de 25 anos e vencedor no início de agosto de umas eleições contestadas pela oposição, pela União Europeia e pelos Estados Unidos. O governo belorrusso ordenou este domingo a limitação da cobertura de internet no país e mobilizou um forte dispositivo de segurança para reprimir as manifestações. Houve ruas e estações de metro fechadas em Minsk e o recurso a canhões de água e a caixa de cremogênio para tentar travar os protestos que se fizeram sentir também em diversas outras cidades da Bielorrússia. Os protestos deste domingo sucederam-se a uma marcha de mulheres realizada no sábado em Minsk e que terá terminado também com a detenção de centenas de manifestantes. Apesar do governo ter garantido que a maior parte desses manifestantes já havia sido libertada, os protestos de domingo, já uma tradição desde as eleições, não arrefeceram. Em retaliação às detenções de sábado, piratas informáticos divulgaram diversos dados pessoais de mais de um milhar de polícias da Bielorrússia. O governo respondeu com uma ameaça de aplicar medidas duras contra os piratas informáticos.